O seminário desse ano é especial, ele tem uma coincidência de datas comemorativas, né? Começa com 200 anos da independência, né? Nós estamos, né? 2022, 50 anos de cafeicultura no Cerrado, 35 anos de ACARPA, 30 de seminário do café. Então, nós vamos homenagear os ex-presidentes da ACARPA, que inclui o José Carlos Gross, que é fundador, e como precursor do início aqui do Café do Cerrado também. Então, vai ser muito rico em cerimônias comemorativas. Bom, e a estrutura do seminário esse ano também mudou, né? Aqui na área da Universidade, né? Do Centro Universitário do Cerrado, e com a grande estrutura em muitos estados. Isso. A cada ano, depois da pandemia, nós viemos retomando, né? Esse ano maior que o ano passado, e vamos procurando crescer. Nós temos a confiança, a ACARPA tem a confiança dos patrocinadores, eles têm uma entidade de muitos anos, de muita satisfação com o que faz. Então, a cada ano, nós procuraremos crescer. Agora, há dois anos já aqui no Centro Universitário, que é o berço do conhecimento que os seminários trazem, né? E que os patrocinadores, então, participam desse alavancamento de ideias. E estamos aqui.